Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos fazer um unboxing rapidinho, jogo rápido de Cleópatra, versão em Blu-ray, edição especial de 50º aniversário lançado aqui no Brasil em fevereiro de 2012 Bom, é uma edição bem... tem bastante extra, os extras do DVD e alguma coisinha nova tem dublagem em português, a segunda versão da dublagem e vamos dar uma olhadinha aqui dentro, Rapidex aqui a notinha fiscal, separar aqui Bom, duplo né, como no DVD foi dividido em dois discos mas tem uma qualidade bem show de bola Segundo disco Vocês podem ver, não tem muito o que mostrar, né Uma edição simples Nada demais pra mostrar pra vocês Mas tá aí A qualidade de impressão da fabulosa microservice, né É isso aí, jogo rapidíssimo Cleópatra em Blu-ray duplo Tem bastante extra Então vamos ficar por aqui, pessoal Não tem muito o que falar Essa edição com o Kapla Por... Esse amarezinho aqui Por lá na França saiu um Blu-ray book Apresentação horrorosa Não merecia essa apresentação tão simples Pra comemorar esse 50º aniversário E nesse ano Elizabeth Taylor faria 80 anos Fazer o quê? Mas... Estamos aí Até o próximo vídeo Bye, bye